Clicar, pegar ou focar a tela. A qualquer hora, você precisar de informação. Aqui da cidade, Brasil e todo mundo. O trânsito, a previsão do tempo. Os aeroportos, traços, boas finanças. Enfim, a cada 20 minutos, um jornal atualizado com âncoras e comentaristas. Você não fica a ver navios sem notícias em nenhum momento do dia. Aconteça o que acontecer. Multimídia. Bandeirinho Zé Fê. Notícias 24 horas, ao alcance da sua mão. 3 horas e 58. Seu quadro exclusivo de hoje recebe o presidente do Instituto Action Pesquisa do Mercado, Afrânio Soares, e o sociólogo do Departamento de Ciências Sociais, o fã e colunista da Band News Difusora, Marcelo Serapio, farão uma análise do resultado das eleições de 2020 em Manaus. que você confere daqui a pouquinho. Até a próxima.